Precisando renovar sua casa? Então não perca o Super Festival de Presentes e Utilidades do Bazar Grande Rio. Esta semana o setor de utilidades, confecções e presentes estão com preços imbatíveis. Escorredor de pratos inox para 12 pratos, R$ 59,90. Jogo de panelas inox, 6 peças, tramontina, linha solar, por apenas R$ 389. É o Super Jogo de Panela Tramontina Solar, por R$ 389. Paqueiro inox, 42 peças, brinox, por R$ 69,90. Não perca o Festival de Utilidades e Presentes do Bazar Grande Rio. Jogo de panelas, 5 peças, antiaderente, tramontina, oferta especial, R$ 99. É a antiaderente, tramontina, por R$ 99. Superferim de alumínio, por apenas R$ 9,90. Talher de mesa inox, cabo plástico, tramontina, por apenas R$ 99,00 cada. Aproveite, talher tramontina, por R$ 99,00. É a Super Semana do setor de utilidades, confecções e presentes do Bazar Grande Rio. Venha para o Bazar Grande Rio, tem tudo para a sua casa.